O nosso objetivo dessa missão interministerial aqui no Japão foi de trazer aos brasileiros aqui no Japão o apoio do governo brasileiro na medida em que este acordo de previdência, esse acordo de reciprocidade, que o Jorceli tem muito mais propriedade para falar sobre ele do que eu, pelo seu conhecimento, pela sua competência, todos nós viemos orientados a trazer aqui para essa comunidade brasileira minimamente os serviços que são colocados à disposição da sociedade brasileira. Os brasileiros que estão no Brasil contam com uma política social, com uma política previdenciária, com uma política do Ministério do Trabalho e os cidadãos que estão no Japão terão direito a essas mesmas políticas. O que nós precisamos tomar muito cuidado é de, ao discutir os direitos dos brasileiros que estão aqui no Japão, de alguma forma não sobrepor esses direitos aos direitos dos brasileiros que estão no Brasil. Eu vi e compreendo as reivindicações. Eu acho que reivindicar não é pecado. Agora, tem que ter compreensão do que é possível fazer. Eu não me lembro o nome do menino, ele não está aqui, mas reivindicou que o governo brasileiro colocasse um avião para levar, na medida em que as pessoas quisessem voltar ao Brasil, que tivesse um avião da FAB que ia à disposição para voltar para o Brasil. Eu compreendo a reivindicação. Agora, nós temos que pensar o seguinte, que os brasileiros que estão vivendo a enchente no Ceará, no Piauí, no Maranhão, não tem um avião para tirar eles do lugar, para ir para outro lugar. Os brasileiros do Rio Grande do Sul, que estão há sete meses sem uma gota d'água, que estão perdendo a sua safra, contam com algumas políticas de ajuda, mas também não tem essa ajuda direta, específica só para eles. Então, não é possível, não é razoável que o governo brasileiro coloque à disposição, quer seja dos brasileiros no Japão ou nos Estados Unidos, que também têm dificuldade, aliás, bastante dificuldade, na Europa. É difícil que a gente possa fazer isso de uma maneira especial. José, vamos lá. Eu tenho contribuição prevenciária no Brasil há 15 anos, e assim eu já aconteceu há 9 anos. E desde o ano passado, quando meus pais voltaram para o Brasil, meus pais começaram a pagar a minha aposentadoria. Até mais um ano, contribuição de 2016 há 6 anos, trazia a minha aposentadoria. E faltam mais 5 anos para dar aposentadoria. Mas, se é 20, 65 anos, falta mais um pouquinho. Eu devo continuar contribuindo lá no Brasil também? Porque se eu for o pai pagar, com dinheiro dele e tal, para garantir a minha aposentadoria, e inclusive também as coisas mantêm. Ok? Eu acho que muitas pessoas estão aqui na situação. Ótimo, professor. Obrigado. Você está pagando no Brasil como facultativo. Sim. Então, se com a assinatura do acordo, não vai haver necessidade de você pagar lá. Porque se você continuar trabalhando aqui, esse tempo que você vai pagar lá, não vai ser contado, porque não vai ser com comitante, com de cara. Ok. Então, não tem necessidade. Com a assinatura do acordo, não. Só ressalva que os tempos com comitantes, eles não influenciam no tempo, mas podem influenciar no valor. Não, o tempo com comitante, não. O tempo com comitante, não vai ser contado. O tempo anterior dele será contado com a assinatura do acordo. Agora, se ele está pagando lá como facultativo e está trabalhando aqui, esse tempo é com comitante. Mas no PBC não influencia o valor a mais? Não. 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 Eu vou parar de mandar. As impressões da comunidade brasileira aqui no Japão, as preocupações, levarei, assim como o embaixador Otomai também levará o seu ministro, eu levarei o relatório dessa visita ao ministro José Pimentel, que levará certamente ao presidente Lula e às autoridades do Brasil, para que a gente possa continuar apoiando, na medida do possível, mas trazendo as políticas públicas brasileiras aos cidadãos e cidadãs que estão aqui no Japão. Muito obrigado. Boa sorte a todos vocês. Existe algum pacote do governo previsto para poder assessorar os brasileiros nesse momento que é decisivo? Ou seja, muitas pessoas vão ficar agora sem proteção nenhuma. Ou seja, o que elas vão ficar agora sem proteção nenhuma.